Cadê a Paulinha? Tchá, 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 vai, 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 vai. Para de Paulinha, para de Paulinha, para de Paulinha. Boa noite, canção nova. Quem tá feliz dá um grito. Abre o bracinho, abre o bracinho e vai. Vamos dançar, vamos dançar, vai. Olha o swing, vai. Joga a mãozinha. Joga! Show! Espalha, espalha que o Cosme tá na área. Espalha, espalha que o Cosme tá na área. Agora pisa aí, por favor. Espalha, espalha que o Cosme tá na área. Oi, pisa, pisa, pisa no pecado. Só não pisa no pé do teu irmão que está do lado, vai. Pisa, pisa, pisa no pecado. Só não pisa no pé do Cosme tá na área. Espalha a notícia que Jesus chegou. Ele é a vida, Ele é nosso Salvador. Espalha a notícia. Vai espalhando a notícia que Jesus chegou. Canta comigo. Espalha a notícia que Jesus chegou. Ele é a vida, Ele é nosso Salvador. Espalha a notícia que Jesus chegou. Cadê o swing, vai? Ele é a vida, Ele é nosso Salvador. Show! Espalha, espalha que o Cosme tá na área. Pode cantar. Espalha, espalha que o Cosme tá na área. Agora eu quero ver você pisar, vai. Oi, pisa, pisa, pisa no pecado. Só não pisa no pé do teu irmão que está do lado. Pisa, pisa, pisa no pecado. Só pisa no pecado. Já vamos ver pra cima. Espalha a notícia que Jesus chegou. Ele é a vida, Ele é nosso Salvador. Aqui Jesus entrou. Ele é a vida, vai. Espalha a notícia que Jesus chegou. Ele é a vida, Ele é nosso Salvador. O que Ele quer? É a vida, Ele é nosso Salvador. Espalha a notícia que Jesus chegou. Olha o swing, vai. É a vida, Ele é nosso Salvador. Quem não está? Prepará a mãozinha direita E vamos pra lá. Não está docenter, porque o Cosme tá na área. Vamos lá. Espalha a notícia... Faz muita nada Pisa aí, pisa ali Pisa no pecado Só não pisa no pé Do teu irmão que está do ladrão Pisa, pisa no pecado Só não pisa no pé Do teu irmão que está do ladrão Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Espalha a notícia A presença de Jesus nesse lugar santo Canção lá Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Coloca a mão no ombro da pessoa que está à sua direita E a mão no ombro da pessoa que está à sua esquerda Se tiver alguém sentado, coloca essa mão de pé Prepara o sorriso mais bonito que você tem Que você tem Prepara o sorriso mais bonito que você tem É assim, ó Sorria Olha pro irmão, dá um sorriso pra ele Balança assim, ó Glória Canta pra ele que eu quero ouvir Vai! Que bom que você veio Que bom que você veio Aqui na canção da paz Que bom que você veio Segura o irmão, segura o irmão Espalha, espalha, espalha aqui Pisa, pisa, pisa no pecado Pisa, pisa, pisa no pecado Só não pisa no pecado Quem tá feliz, dá um gritão Dá um abraço no irmão Diga que bom que você veio Diga aqui, vamos que você veio Jesus ama você E você em casa também Dá um abraço na sua família, tá bom? Pra quem me conhece, eu sou o Cosme Eu tenho 64 anos Eu tenho 64 anos Sou do Rio de Janeiro Paraca Menino Jesus de Praga Sou da Renovação Carismática Católica Quem é renovado aí Da renovação, dá um grito Isso Fala pro irmão Vamos nos divertir nessa noite Nessa noite de carnaval Aonde não é a carne que vai dominar É a alegria de ser de Deus, amém? Então vamos fazer o seguinte Você agora é o instrumento Vocês vão ajudar o Rodrigo, tá bom? Galera, esse aqui é o Rodrigo Cadê o aplauso? Pega a sua guitarra Essa música se chama Corrente Pega a sua guitarra É só dançar Vai! É muita alegria Vem você aqui com a gente Você é o elo Que faltava na corrente Chama o irmão Vem me ver seu braço Para trás, até no braço do irmão Vem me ver seu braço Para a corrente se fechar Vai! Com muita alegria pro lado de lá Com muita alegria pro lado de lá Com muita alegria pro lado de lá Faz assim, ó De novo, de novo, de novo Com muita alegria pro lado de lá Com muita alegria pro latirar Com muita alegria pro latirar Faz assim Para que a gente se beijar Cadê a sua guitarra? Cadê a sua guitarra? Show! É muita alegria Ver você aqui com a gente Porque você é um elo Que faltava na corrente Vem, vem! Vem me dê seu braço Para a festa começar Vem me dê seu braço Pra corrente se fechar Pra corrente se fechar Pra corrente se fechar Pra corrente se fechar Com muita alegria pro latirar Com muita alegria pro latirar Com muita alegria pro latirar Para corrente se fechar Com muita alegria pro latirar Com muita alegria pro latirar Com muita alegria pro latirar Solta irmão Para a corrente se fechar Sozinho Vamos de alegria pro lado de lá Vamos de alegria pro lado de lá Vamos de alegria pro lado de lá Para a corrente se fechar Mais uma vez Vamos de alegria pro lado de lá Vamos de alegria pro lado de lá Vamos de alegria pro lado de lá Para a corrente se fechar Bate em forma pra Jesus Amém Olha pro irmão Aplaude ele E diga, você tá uma benção, meu irmão Tá lindo, lindo, lindo Ega sua mão direita Ega sua mão direita Diga comigo, eu renuncio A ideia que veio da Jamaica Que pra dançar reggae Tem que fumar um baseado Diga assim, não, não, não Você só precisa Da alegria de Jesus Da santidade de Jesus Droga nenhuma Vai comigo Droga nenhuma Olha pro irmão, diga Droga nenhuma José Luiz E Aninha Droga nenhuma E quem acha que é droga nenhuma Nesse nosso mundo Bate palma pra Jesus Cheguei aqui Vamos dançar o reggae Vai se preparar Você vai contar comigo Aqui ó Cheguei aqui Revoltado, magoado, estofiado Destruído, todo duro Coração duro Faz Todo duro Coração duro Eu quero ouvir Faz o coração Mas Jesus amoreceu Meu coração Faz assim ó Mostra pra câmera, mostra pra câmera Dança o rei e vai, papai Que coisa linda é a canção nova Vocês, cheguei aqui Vai, revoltado E todo duro, coração duro E todo duro, coração duro Eu quero ouvir Revoltado, magoado, sofiado Destruído, todo duro Coração duro Faz o coração Mas Jesus amoreceu Coração Sim, Jesus amoreceu Coração Sim, Jesus amoreceu Coração Mas Jesus amoreceu Meu coração Mas Jesus amoreceu Meu coração Mas Jesus amoreceu Meu coração A mãozinha pro alto E é assim, vai Escolhe um irmão para dançar o reggae Escolhe uma irmã para dançar o reggae Fica aqui, tá? Beleza? Olha como é que é, ó Eu vou ensinar, ó Dança com o irmão Dança com o irmão Dança, gente Dança com o irmão Dança com o irmão Dança aí, canção nova, vai Cadê seu Luiz? Agora faz o coração pro irmão E o pezinho Canta pra ele, vai Mas Jesus amoreceu Meu coração Sim, Jesus amoreceu Meu coração Mas Jesus amoreceu Meu coração Sim, Jesus amoreceu Meu coração Mas 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 Jesus amoreceu Quem tá feliz, bate palma pra Jesus Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Balança Essa alegria não vai sair Bate aqui, ó De dentro do meu dom Faça o irmão Não, 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 não Vai mais sair, vai Não, 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 não Vai mais sair, vai Não, 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 não Vai mais sair, aonde? De dentro do meu corpo Então quem tá feliz, bate palma Quem fizer a estátua mais feia No final do show Vai ganhar essa camisa Com suor de missionário Quem quer a camisa dá um grito A irmã já fez ali Não, 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 não Vocês que estão aqui Só chega um pouquinho pra frente Pra sair bem bacana Os irmãos de amarela ali Com a galera ali Só pra esse Pra dar imagem Parecer bem bonito Chega mais pra frente Isso, isso, beleza Junto com as crianças Beleza? Quando eu disser estátua O Rodrigo vai ajudar a gente É ficar parado Tu vai pra frente e pra trás Me dá o tom, Rodrigo Vai pra frente e pra trás Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Cadê? Estátua Capricha na feiura Tipo o José Luiz Pra você ganhar Essa camisa Era pra ser o boné Mas eu esqueci Lá no quarto Mas, glória a Deus Por isso Estátua Olha a dança Ah, é assim Desculpa É que os dois Só não dançaríamos, né? Vamos dar um gritinho Vai Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Cadê? Estátua Quanta estátua feia Meu Deus Vira pra lá Para seguir Jesus E no céu entrar Virou, virou, virou Todo pecado Tem que renunciar Virou, virou, virou Para seguir Jesus E alcançar a salvação Virou, virou Tem que caminhar Parou Aqui, ó Sua direção Escolha um irmão Tão feio quanto você Dois a dois E pega a mão dele aqui As duas mãos Você vai balançar Você vai balançar pra frente Pra trás Igual uma locomotiva Me dá o tom, por favor Fica parado Fica parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Cadê? Estátua Olha pro irmão Olha pro irmão Pra ver se ele tá feio Vira pra lá Bota a mão no Abrindo, irmão Aqui, ó As duas mãos Para seguir Jesus E no céu entrar Virou, virou, virou Todo pecado Bota a mão É quem renuncia Virou, virou, virou Para seguir Jesus E alcançar a salvação Virou, virou Tem que caminhar Parou Esse menino aí tá arrebentando, hein, rapaz Deus abençoe, hein Toto Crianças precisam estar Em lugar santo Traga seu filho pra canção nova Aqui é o lugar Aqui não tem ideologia de gênero Aqui não tem essas coisas Que o mundo tem tentado colocar Nas nossas crianças Faz uma rodinha aí De três malucos Uma rodinha de três malucos Uma rodinha de três malucos Você vai rodar o mais rápido que você puder Se bora Fica parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus no coração Devido em frente Sem desanar Parado assim Não posso ficar Estatua Estatua Fica parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus no coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Estatua Bate palma Eu vou trazer agora aqui O irmão lá do Rio de Janeiro Vai ser o único momento Nosso de oração Porque hoje é festa Amém? Mas eu queria Adorar o Senhor Será que a gente pode Adorar um pouquinho A Jesus? Quem confirma Bate palma Então eu queria convidar Diretamente do terço da batalha do Rio de Janeiro Onde irmãos têm sido curados Com vocês Jardim Barcelos É que seu braço Balança assim Obrigado Jardim Homem de Deus Balança o seu bracinho Faz assim agora Vai Adorar 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 ao Senhor Vai Adorar Adorar ao Senhor Adorar com fervor Adorar com fervor De todo o coração De todo o coração Adorar 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 ao Senhor Adorar ao Senhor Com todo o amor Com todo o amor De coração De coração Jardim Barcelos Adorar 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 ao Senhor Adorar com fervor Adorar De todo o coração Adorar 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 ao Senhor Com todo o amor Adorar De coração Adorar 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 O que Tu é Porque Tu é Salvador O que Tu é A razão O que Tu é De estarmos Aqui na Canção mobile Adorar 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 ao Senhor, com todo o amor, de coração, adorar, adorar ao Senhor, adorar com fervor, de todo o coração. Adorar, 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 adorar ao Senhor, com todo o amor, de coração, João 4, versículo 24, diz que o Pai não quer apenas adoradores, mas Ele quer adoradores em espírito e verdade. Deus me deu a graça de anunciar o Evangelho como missionário da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu tenho um propósito na minha vida, fazer com que você e a pessoa que está do seu lado se apaixone por Jesus todo dia. Esse é o meu propósito na minha vida. Deus também me deu outra graça de ser pai de dois jovens com deficiência, Danilo e Natália. Ainda tem uma pequenininha chamada Diana. Estão dentro do espectro autista. São a alegria da minha vida, a força do meu viver. E eu digo uma coisa a você, meu irmão. Eu creio que uma geração adoradora jamais discriminaria os meus filhos. Eu creio que uma geração adoradora sempre acolheria os meus filhos. E é por isso que eu saio todo dia e anuncio o Evangelho com toda a força do meu coração. Amém. Porque eu sei que cada pessoa que se apaixona por Jesus sempre traz aquele que não tem voz nem vez para o meio. E hoje eu te peço isso, que você se apaixone por Jesus e apaixonado por Jesus. Que você ame os meus filhos também. Amém. Adorar. Adorar, adorar ao Senhor. Uma geração. Adorar, confiar. Cheia do Espírito Santo. De todo o coração, apaixonadas. Adorar, adorar. Adorar ao Senhor. Com todo o amor. Levante as mãos. Vamos dizer bem forte de coração. Todos juntos. De coração. Jardim Marcelo. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te adoramos por essa glória. Bendito seja, Senhor. Bendito seja teu santo nome que merece toda a honra. Esperante, vencioso. Senhor, tu és aquele que nos ajuda a vencer qualquer batalha. Amém, Senhor. Eu hei de vencer. E eu creio nisso. Amém. Jardim Marcelo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga. Mais uma vez. 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 Aqui tem jovem. Aqui tem fogo. Vamos louvar Pular Dançar Gritar Aqui tem fogo Essa música vai ser Pra gente nessa caminhada Com o Ministério Jovem Estamos lançando ela Eu ainda não sei a letra direito Mas ela vai estar lá no Instagram do Cosme Arroba Cosme Cantor, oficial E também no Youtube pra você aprender Para a gente levar Para o Ministério Jovem de todo o Brasil Aqui tem jovem, aqui tem fogo Dança aí Eu tô com a letra Vamos lá Deus tem te chamado A servir Fazer parte dessa geração Um grande noção que clama ao Senhor Convocando a juventude a te seguir Vou gritar bem alto Parou Aqui tem jovem Aqui tem jovem Aqui tem fogo Vamos louvar pular Dança a gritar Aqui tem fogo Vai Aqui tem jovem Aqui tem fogo Vamos louvar pular Aprenderam Aqui tem fogo Vai Aqui tem fogo Aqui tem fogo Vamos louvar pular Dança a gritar Aqui tem fogo De novo Vai Aqui tem jovem Aqui tem fogo Vamos louvar pular Dança a gritar Aqui tem fogo Dança aí Tá lindo Aqui tem jovem Aqui tem jovem Aqui tem fogo Aqui tem fogo Vamos dançar Pular Dança a gritar Aqui tem fogo Aqui tem fogo Quem gostou Bate palma Lançamento pra todo o Brasil Diga pro irmão assim Você não é um morto vivo? Você não é um zumbi? Andando por aí? Você está vivo? Porque Jesus te ama demais Morto vivo! Vamos dançar Gente, vocês estão lindos demais Gente, vocês estão lindos demais Faz assim comida Pézinho pra frente e pra trás Em cima do muro Não dá para ficar Deus está te chamando Para nadicar Não seja morto vivo Andando por aí Perdendo sua vida Parecendo um zumbi O dia tá morto, o outro tá vivo O dia tá morto, o outro tá vivo O dia tá morto, o outro tá vivo Quero ver Quero ver Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Assim não dá para ficar Vamos mostrar pra Bahia Que aqui também tem swing Faz a mãozinha assim Vai De novo Aqui Em cima do muro Não dá para ficar Deus está te chamando Para nadicar Não seja morto vivo Andando por aí Perdendo sua vida Parece um zumbi O dia tá morto, o outro tá vivo 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 Assim não dá para ficar O dia tá morto, o outro tá vivo O dia tá morto, o outro tá vivo Assim não dá para ficar Vivo Morto 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 Vivo Morto Vivo Assim não dá para ficar Mostra como é que se ginga na Bahia Mostra como é que se ginga na Bahia Mostra como é que se ginga na Bahia Uh 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 Agora aqui ó Morto 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 Vivo Facilada para ficar Vai 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 Uh 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 Quem gostou bate palminha Uh Uh do abraço assim e diga obrigado Deus por essa noite eu não preciso de um tri elétrico eu não preciso de roupas que só tirem a minha dignidade agora faz pro irmão, eu não preciso de fantasia eu estou de cara limpa porque eu quero mostrar pra você que dá pra ser feliz na presença de Jesus faça uma roda só com seus amigos faz uma rodinha só com a sua cidade já fez a roda? bota a mão no ombro dele vai pular pra direita sucesso queria agradecer a canção nova 10 anos direto de Cosme no carnaval da canção nova no pipocão no pipocão no pipocão é no pipocão no pipocão voltou no pipocão 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 O nosso Deus está formando o quê? Um povo de luta, um povo de batalha, pronto pra lutar Quem não tem medo de evangelizar, e sai à rua pra Jesus anunciar O nosso Deus está formando o quê? Um povo de luta, um povo de batalha, pronto pra lutar Quem não tem medo de evangelizar, e sai à rua pra Jesus anunciar Eu disse, junta, eu disse, junta, faz a roda Eu disse, junta, 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 junta No pipoca, 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 no pipoca Um povo de batalha, tanto pra lutar Que não tem medo de evangelizar E sai à rua pra Jesus anunciar O nosso Deus está formando um povo de lutar Um povo de batalha, tanto pra lutar Que não tem medo de evangelizar E sai à rua pra Jesus anunciar Eu disse, junta, junta Eu disse, junta Eu disse, junta Eu disse, junta Junta, junta Junta, junta Junta, junta Luba, paga, paga, paga Luba, paga, paga, paga Luba, paga, 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 paga Luba, paga, paga, paga Luba, paga, paga, paga Luba, paga, 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 paga Luba, paga, 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 paga Quem gostou, bate palma aí! Dá um abraço no meu irmão e diga, vocês estão dançando muito? Eles estão conseguindo te ouvir. Não estão conseguindo ouvir eles, estão ficando fora do terreno. A dança do carrapato. Cadê meus dançarinos mais bonitos do Brasil? Segura! Calma, gente! Segura! Calma! Venha! Eu queria ensinar a dança pra vocês, pra gente botar no Instagram. Beleza? Calma que vai ter pipoca. Vamos fazer só a introdução. Vamos aprender a dança do carrapato. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, meio. De novo vai. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Beleza? Aí é assim, ó. Sou como um carrapato. Virou. Vem, vem, negão. Vem, negão. Grudo no irmão do lado. Virou. Sou como um carrapato. Olha o carrapato. Só não. Grudo no pecado. No pecado, não. A dança do carrapato. De novo vai. Vem, sou como um carrapato. Eu grudo no irmão do lado. Eu sou como um carrapato. Só não grudo no pecado. Eu sou como um carrapato. Eu grudo no irmão do lado. Lado, 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 lado. Sou como um carrapato. Eu sou como um carrapato. Só não grudo no pecado. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. É amor do meu Senhor. De novo vai. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Pega o irmão agora. Pega o irmão. 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 De novo vai. Cadê o carrapato? Eu sou como um carrapato. Eu grudo no irmão do lado. Eu sou como um carrapato. Só não grudo no pecado. De novo vai. Eu sou como um carrapato. Pato, 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 pato. Eu grudo no irmão do lado. Lado, 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 lado. Eu sou como um carrapato. Pato, 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 pato. Exame o irmão do meu pecado. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. É amor do meu Senhor. Show! Isso é amor. Isso é amor. Faz o seguinte. Segura o irmão dois a dois aqui. Vira, vira. Vira. O melhor show do Brasil. O melhor show do Brasil. Galera do Paraná. Paraná. São Paulo. Apóstolo. Padre Beto. Paulinha de Jaú. Já agradeci a presença. A família de Belém que pediu foto comigo. Cadê a família de Belém? Que pediu foto comigo. Onde vocês estão? Obrigado. Amo vocês, tá? Foi um carinho lindo. Lindo, lindo. Amanhã estamos em Praia Grande, São Paulo. Também amanhã em Cubatão, São Paulo. Segunda-feira em Colatino, Espírito Santo. E terça-feira, Rio Pardo de Minas, a dança da Cacimbió. E terça-feira em Colatino, Espírito Santo. Tá lindo, gente? Olha o gesto. E para Deus não importa o tamanho do pecado. Se ele é um pecadinho ou se ele é um pecadaço. Pernambuco! O que ele quer é a sua santidade. Renuncia. Renuncia ao pecado, não importa a sua idade. O que ele quer é o pecado? É um pecadinho, pecadinho, pecadinho. zeitindo pecadinho Nem um pouquinho. Pecadão pode assim, ó. Pecadão, pecadão. Pecadão, pecadão. Eu não quero não. Pecadinho. Pecadinho, pecadinho. Pecadinho, pecadinho. Pecadinho, pecadinho. Nem um pouquinho. Pecadão, pecadão. A dança da Berninha vem. E para Deus não importa o tamanho do pecado Se ele é um pecadinho ou se ele é um pecado assim Aponta pro irmão O que ele quer é a sua santidade E renuncia ao pecador Vai! Pecadinho Interview pecado Pecado Quem é um tratinho pecadão, pecadão, pecadão Eu não quero não Eu quero pecadinho, pecadinho, pecadinho Pecadinho, pecadinho Quem é um tratinho pecadão, pecadão, pecadão A dança na Cacimia, vai! Tá chegando a hora de ir Faz assim, ó É uma vez, outra vez É uma vez, outra vez É uma vez, outra vez Eu vinha caminhando para a canção nova Quando eu avistei o quê? Uma vaquinha Eu olhei para ela Ela olhou para mim Então eu percebi que a vaquinha logo estava assim É uma vez, outra vez É uma vez, outra vez Eu vinha caminhando para a canção nova Quando eu avistei o jacaré Um jacaré Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi que o jacaré louvava assim É, 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 é É uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Eu vinha caminhando para a canção nova Quando eu avistei o siri Um siri Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi que o siri louvava assim I, 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 I E a o... É uma vez, outra vez Eu venho caminhando Para a canção nova Quando o ovo tem o urubu Eu falhei para ele Então eu percebi Vai, 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 vai É uma vez, outra vez É uma vez, outra vez Tchau! Porque é a hora da pipoca Quem sabe canta, vai Galera de Jaú Uma pipoca esbocando na panela Uma sozinha, um louvor quase não sai Mas quando chega, mais uma na panela Uma pipoca, então o louvor aumenta mais Uma pipoca esbocando na panela Uma sozinha, um louvor quase não sai Mas quando chega, mais uma na panela Uma pipoca, então o louvor aumenta É um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc No estilo Hallelujah e no estilo Canção Nova E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, bloc, bloc E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc Agora são duas pipocas Duas pipocas esbocando na panela Uma sozinha, um louvor quase não sai Quando chega, mais uma na panela Quando chega, mais uma na panela Duas pipoca, então o louvor aumenta Segura o sovato do irmão E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, bloc, bloc Agora são três pipocas Três pipocas esbocando na panela Três pipocas Uma sozinha, um louvor quase não sai Quando chega, mais uma na panela Três pipocas Andam, um louvor, vai E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc Agora são quatro pipocas Quatro pipocas Esbocando na panela Quatro pipocas Uma sozinha, um louvor quase não sai Quando chega, mais uma na panela Quatro pipocas Andam, um louvor, vai E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc E é um tal de bloc, 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 bloc Agora são cinco pipocas Cinco pipocas Esbocando na panela Uma sozinha, um louvor quase não sai Quando chega, mais uma na panela Quando chega, mais uma na panela Quando chega, mais uma na panela Quatro pipocas E é um tal de bloc, 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 bloc Agora junta todo mundo E junta todo mundo E junta todo mundo E junta todo mundo Junta a canção nova E junta todo mundo E junta todo mundo E junta todo mundo Aí então, é um louvor, vale E junta todo mundo E junta todo mundo Quando chega, mais uma na panela E junta todo mundo Obrigado.